E aí, eu sou o Ninho e sejam bem-vindos de volta a Transistor. Hoje aqui vamos continuar de onde eu tinha parado no último episódio. O que é isso? Dá pra chegar ali? Não, tá. É, mandou chegar mais perto, mas não tem como, pô. Ah, aqui, ó. Beleza. Ah, tava pensando. Tá bom. Bom, mas vamos continuar ali, de onde nós paramos no último episódio. E bom, aquele vale-recado de sempre. Se vocês estão curtindo os vídeos, considera que deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Valeu. Tá, vamos vir pra cá? Ou era pra cima? Eu não sei. Ah, tinha aqui o bagulhinho, ó. Vamos ver o que é isso? A administração se esforça para explicar o desaparecimento repentino do Mark Storic. É isso? Ok, é isso. Vamos fazer o que é isso? Sempre o que devemos. O comentário foi enviado para moderação. Ha! Que merda, hein? Opa! Vai ter inimigo aqui, hein? Tem! Aquele ali é novo. O que que isso aí faz? Tamanho do cartucho. 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 Eu sou muito chato, velho. Ai! Seu merda! É a mim que você tem que proteger seu lixo. Joga ali. Joga ali. E joga ali. Vamos ver se vai matar algum... É, tem que matar essas minhocas, velho. Porque senão isso é em condição. Agora tem que pegar esse... Ah, mano. Tem que pegar esse cara aqui atrás, velho. Você, você... É, não deu. Peraí, vamos... Vamos ver se vai matar, né? Ah, é, mano. Tá? Depois que ele vira aliado... É, vou ter que tirar esse bagulho do aliado, velho. Não tem como. Porque depois que ele vira aliado, eu não posso mais bater nele. Não me diga! É uma merda. Não, não é isso. Tem que ser isso aqui. Dois desses levam. Beleza. Já mata, já... Ah, ele também me... Me protege. Tá. Esse bagulho ali até que seria legal, interessante, mas, infelizmente... Não tá funcionando do jeito que eu achei, não. Ah, mentira que não morreu, velho. Fala sério, pô. Tá recarregando. Cara, esses paparazes são chatos, velho. Meu Deus. Foi debrado, facilmente. Isso, já vou matar ele aqui, já. Joga aqui. Joga ali. Joga mais um bocado. Ali. E ali. Tá bom, vamos ver. O que vai suceder-se? Tá. Menos três, tá bom. Para, filha. Você é chatão. Ah, mano. Mentira. Você tem escudo? Eu também tenho. Seu trouxa. Vamos jogar todos os sparks possíveis ali, né, cara? Vamos ver. Ele vai morrer. Morreu. Maravilha. Espero que tenha nadado bastante, né? Isso aí, pô. Uns 20% aí, para a gente ficar tranquilo. Vamos ver. Ah, isso aqui do gancho é maneiro. Qual é o outro? Ping. Não, eu gosto desse daqui, velho. Eu achei isso aqui interessante. Tá, mais um espaço de sistema. Ah, entendi. Eu posso escolher aonde eu vou botar esse espaço. Entendi. Vou botar aqui no... No azinho mesmo. Vai ficar tranquilo. E tem mais dois. Processo ressurge das células mais rapidamente. Isso é uma bosta. O usuário perde acesso a 6ME ou mais. Funções podem ser desinstaladas. Ih, não quero nada disso. Vou pegar um qualquer mesmo. Não vou usar. Vamos botar essas merdas. Vamos indo para frente. Ah, mano. Vai ter mais bicho? Não é possível. Ué, não é para cá, não? Não. Vamos lá. Não sei porquê, mas eu estou sentindo que vai ter boys. Tá, vamos mudar isso aí. Vamos botar ele nesse primeirinho aqui mesmo. Tá tranquilo. É, vamos embora. Tem uma porta aqui. É por aqui? Não. Gôndola. Ah, vai ter bicho. Certeza. Vai cair bicho aqui. Ou não. Nada para fazer, né? Ah, o que eu falei? Eu sabia, pô. 20 anos de videogame já, pô. Respeita, né? Tem que ter um bocadinho de respeito, porque senão aí eu fico bolado contigo aí. É, dá para fazer bastante desse. Acho que ele ficou mais fraco, eu não sei, cara. Não tenho ideia. Relaxa, relaxa, relaxa. Ai, quase morri. Dei molinha ali, hein? Mais 20 anos, hein? Relaxado. Quase lá. Quase lá. Qual que faz ela cantarolar? Ah, eu esqueci. Ah, não. Agora não pode mais mexer, não. Tá. Tá bom. Já cantarolou, vambora. Acho que eu vou mudar aquele ali, esse daqui, de posição, cara. Eu vou botar ele no ar ali, eu vou botar dois processos nele. Em vez de um só. É, tá bom. Ih, era aberto assim, tem monstro, hein? Aí não, né, filho? Opa! Aí não, pô. É, relaxado. Tem que respeitar um pouquinho mais a minha história. Só isso aí que eu quero. Essa foi rápida. É, tá certo que ia dar pouco mesmo. Tá, apartamento. Tá, vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Vista panorâmica. Dá pra ver a Bahia daqui. Tá bom. Se dava, dava, não dá, não dá mais. Gondola do telhado. Deve ser pra ali depois. Vamos ver isso aqui? Tá, surto inexplicado. Causa migrações e massa pela cidade. Toda parte a oeste, agora está offline, enquanto administração central se esforça para conter, ameaça e relocar cidadãs nas áreas de segurança designadas. Vamos passar só um comentário aí só. A cidade de novo está sendo a sua casa. Se alguém tiver ovo. Não adianta ela escrever o que ela quer realmente dizer, porque vai ter coisa, né? Então... A caixa de ocupação. Vai... Ah, apartamento aqui. Inquilino. É estranho. É estranho vir aqui Como você vai... Oh... Tudo fica bem pra mim aqui Isso é certo 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não, pera aí Pera aí Tira você Tira você Vamos Quanto é isso aqui? Dá Pera aí Dá 150 150 não seria suficiente ainda Ah é, tem uns combos também Não pode esquecer disso Nossa Ele foi isolado, hein Aqui, ó Não era isso não, pera Esse aqui, ó Matar esse aqui também Tranquilo? Isso, isso, isso Isso, isso Tem problema não Vai regenerar a vida Aqui Você, você, você Tá tranquilo? Amarelo das coisas não pegou Tá tranquilo também? Relaxado Ah, mas aí você foi de brado, né filha? Vai entender que não é assim também não Dê-me essa célula Então Isso aí, pô Vambora Vambora Agora que vai ter boys, hein Tá uma passagem pra cá Que que é isso aqui? Vista do Pátio Vista do Pátio Vista do Pátio Tá, vambora Vista do Pátio 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 Só vou mexer aqui rapidinho E já volto Pô cara De novo Bom, já vamos indo. Só troquei ali algumas coisas. Botei isso daqui no lugar ali. Pode testar ali em coisa mesmo, né? Só pra ver. É, filha. Respeita. Ah, tinha um troço aqui na frente. Piscina. Mediosaurus mutando. 2.3. Pô, dela pode. Só não quer. Não pode. Claro que pode. Ah, não sei não, Joe. Ué, como é que eu... Ah, tá. Pra cá. Oxe, que burrice. Entra aqui pra baixo. Opa! Mas aí o Dibri vem como? Vem daquele jeito, né, cara? Ih, não tem como não, hein, filhão. Toma, toma. Relaxada. Ah, 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 ah. Metalhadora, porra. Respeita o metalhadora. Nossa, foi fácil. Acho que tem coisa ali pra cima. Vamos lá ver. Se não tiver, eu já volto aqui. Ah, porta secreta ali. Tem uns degrau que também dá pra subir. Tem mais coisa pra cá. Vamos na sala secreta, vamos ver se tem coisa nova lá. Você pode. Você pode. Você precisa. Certo? Lula. Tem a luna. Ah, eu estou bem. Tem a bola. Eu estou bem. Cheque mais perto. Vamos panderar as ideias aqui. Tem portas abertas. Não sei o que aconteceu por mim lá fora. Foi como... Bom, enfim, o que foi desde o passado. Parece que eu sou eu de novo. Mais ou menos. Tá bom, meu jovem. Daí vai dar uma descansada, dar uma dormidinha boa, relaxada. Deixa eu ver o que é isso. Teste de planejamento. Aquele ali é interessante. Teste prático, de boa. Teste de velocidade. De velocidade sinistra. E teste de desempenho. Tá, desempenho. Funções permitidas 3 de 9. Você, o que é isso aqui? Reação em cadeia. Ah, tá. 5 saltos. Dando de salto reduzido, 20%. Pega você. Ih, é, não posso não, né? Explosivo, explosivo é legal, cara. A gente fala que eu gosto mais do explosivo do que daquele. Dando reduzido, 50%. Nem a pau. Spark. Não, bato do raio. É bato do raio. Não dá pra fazer muita coisa, não? Terminau 3 ondas. Se sair pra nós, é... Não é tão suave assim. Calma aí. Ping, 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 ping. Ah, é, não tem o dash. Tem que ficar ligeiro com isso aí, pô. Fazer agarrar no bagulho, ó. E o vapo nele. Usei o ponto de acesso. Tá, já posso usar mais coisas. Beleza. O que eu vou usar aqui? Deixa eu ver. Spark vai ter projeto, vai ter dano reduzido. Não, isso aí é furada. Bota você. O lavo fica vulnerável. É, bota você e você. Vamos ver o que que nós arruma aí. Ah, essa foi de boa. Essa foi tranquila. Realmente. Tranquilo e relaxado. Tá, posso usar mais uma função. Mas parece que eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Ah, tira você. Tira você, que eu gosto de botar esse daqui. Vou botar nesse lugar. Não, pera. Você vai vir pro B. Você vai vir pro X. Tá tranquilo. E pronto. Deixa o pau autorar agora que o bicho pega. Não, calma. Não, pera. Você, você. Você, 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 você. Eita, certo. Ah, não dá pra usar. Ih, tem dois agora. Vai ser complicado, velho. Ah, mano, que mentira. Como é que ninguém morreu, velho? Fala sério. Os caras gostam de me roubar, né, velho? Não tem como. É sem condição. Vamos ver. Aê, pô. Pelo menos dois já foi. É, vamos fazer isso aqui, vamos ver. Ah, tem que respeitar, pô. Não tem como. Ah, mano. Ô, qual é, bicho? Matei próximo pra cacete. Da nova música desbloqueada. Ah, meio pára também, né. É. Você não pode me dizer que não é aqui porque é. Vamos aqui no planejamento. Acho que é o mais simples que tem. Estratégia de planejamento, tá tranquilo. Elimine o processo. Deixa eu ver. Fica atrás do alvo para apunhalar pelas costas. Apunhalar, combo. Tem que eliminar esse bicho, né, velho? Pera aí que não deu, não. Use o Crash pra deixar os alvos vulneráveis. Crash. Tá. Acho que vai, hein. Vamos ver. Ah, aí eu gostei, pô. Faça, ó. GG, pô. Respeita. O cara é foda, patroa. Vamos ver esse aqui agora. De velocidade. Tá, vamos ver. Tá, esse aqui eu vou dizer que foi bem Pyre, né, velho? Não tem como. É, não vai ter como não. Tá, esse aí falhou. Tá, vamos ter que refazer isso aí, velho. Vamos ver. Pera, 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 pera. Vamos ver. Ali. Você. Lá. Isso. Vai ser aqui. Já faz isso. Já faz isso. Porque vem aqui. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Dá pra fazer, dá pra fazer. Não é difícil, não. Eu que tô sendo burro. Tá, ó. Vai ser aqui e aqui. Beleza. Vamos fazer isso aqui, ó. E blau. Show. Menos um. Aí aqui, eu vou vir aqui. Certo? Já vou fazer isso aqui, ó. Blau, blau. Pronto. Também. Beleza. Deixa eu só encher. Isso. Aí você. Eu já vou fazer isso e isso. Não pegou. Pegou no cara atrás, velho. É brincadeira comigo, cara. É brincadeira, hein, meu padrinho. Não vai matar. Matou. Tá show. Agora aqui. Vai ser aqui. E aqui também. Vamos lá. Aê, pô. Respeita. Tá maluco. Eu também queria deixar claro que eu não tô fazendo os vídeos muito mais longos do jogo. Pra não ficar muito, um vídeo muito chato, né. Então, eu tô fazendo isso mais curtinho, mesmo não tendo tantas coisas acontecendo, mas é o que eu resolvi seguir, a estratégia que eu achei melhor. Bom, e falando nisso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se tiveram gostado, deixa um like. Até a próxima. Valeu e falou. Falou.